Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso Patflix de Race for Speed Hit. Vambora que hoje o bagulho vai ser louco. É, mano, isso aqui, ó, o motor, ó. Hoje o mustanguinho vai trabalhar, a gente tem algumas missãozinhas pra fazer. Eu fiz umas corridas à noite e tal, e ganhei uma grana. Inclusive eu liberei um novo virabrequim de profissional por 3.500. É uma melhora legal no carro, a gente aumentou 8 pontos no nosso mustanguinho. Então, vambora, né, velho, porque Patife Toretto cuida dos seus carros, velho. Então, vamos só dar uma mexidinha no motor dele. A gente tá com 4 mil ainda de dinheiro, mas eu vou guardar, porque eu preciso já pensar no próximo carro. Ainda não liberou pra eu pegar, mas eu espero que em breve libere novos carros. Certo, a gente tem desafios de dia e de noite, então a gente vai fazer o clássico. Vamos correr de dia, ganhar uma grana e vamos pra noite pra ganhar reputação. Esse é o processo, tá? Joguei um pouquinho off, tá bom? Fiz aquelas corridinhas só pra ganhar reputação, liberar coisas e tal. Não avancei na história, obviamente. Inclusive, se você não assistiu o primeiro episódio desse Patflix, a playlist tá aí no topo da descrição, tá? É Patflix. Então, clicando ali pra você assistir o primeiro episódio, assista pra não perder o que está acontecendo. Porque é, obviamente, que a gente tá aqui pra correr, pra ver super carros. Mas também a história do jogo começou bem legal, começou interessante. Bom, vambora. Temos novos eventos disponíveis. Aqui tem placa, né? Não, o evento da mina é só de noite. Então é pra esse que a gente vai. A gente tem umas corridinhas pra fazer também. Mas se eu faço em off depois, no momento eu não tô precisando de dinheiro, tá ligado? Vambora, deixa eu só dar uma bateria aqui. Se não, o carro fica por cima da minha voz. Beleza, vamos dar um rolezinho. Já deu uma acostumada com o carro, ele vai estar agora um pouco com desempenho. Ah, eu coloquei freio também, tá? Eu melhorei o freio dele. Mas pouca coisa, quase não alterou no carro. Mas pelo menos a gente pode frear um pouco mais em cima, ter um pouco mais de controle. Tem polícia ali perto, mas não acho que é um problema de dia, né? É por isso que é um problema à noite. Ai, cacete. Beleza. Eu tava vendo ali, apareceu um... Opa. Vambora. Vamo pra uma missãozinha do Dex. Teste de Dex-3. Ah, 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 ah. Vambora. É, ó, a minha recomendada é 130, meu carro tá 137. Então foi bom. Esse pequeno tuning que eu dei nele já vai manter a gente com um carro um pouco mais potente dos outros, certo? Vambora. E aí é o seguinte. Uma das metas que a gente tem já é pensar no próximo carro. Por quê? Por que eu tô pensando no carro? Porque daqui a pouco vão começar os drifts, né? E aí é aquela preocupação, velho. Eu não vou conseguir driftar com o Mustangão, né? Então eu preciso pegar carro pra drift. E se eu conseguisse pegar um carro pra circuito também? Já que o Mustangão tá dando conta, velho. O bagulho tá brabo aqui, mas... Ô, carai. Mas o negócio do Mustangão é na madrugada. Na noite a gente é, mano. Mano, na noite esse carro é pesado demais, velho. É muito brabo, mano. Mas o problema das curvas, né? É uma parada que eu tenho que levar em consideração. Até porque desviar da polícia à noite não está fácil. Mano, a polícia tá muito forte, sério. Provavelmente vai ter perseguição. Hoje eu mostro pra vocês. O meu bagulho tá brabo, mano. Escapar dos caras. E pior que você precisa despistar eles pra ir pra garagem. É muito difícil. Mas eu vou melhorar. Vocês vão ver. Até o final com o nosso carro boladão, vocês vão ver como é que vai ficar. Ô, Dex. O problema é que você tá muito, né? Muito de punha. Vamos aí, meu filho. Sai a chuva, velho. Olha que jogo bonito, mano. É surreal, velho. O bagulho tá muito da hora, mano. E aí, Dex. Cadê essa corrida? O cara marca comigo num lado da cidade pra correr no outro. Jamais com o jeito da corrida, mano. Vamos ver o que a gente é capaz. Parece uma usina, né? Uma fábrica. Sei lá. Bom, vai ser da hora. Terreno maneiro pra correr. Mano, lembra, se você gosta dos patchflix aí, se eu te relaxo, se você curte, não esquece de baixar o meu app pra não perder nada. Mas o mais importante também é compartilhar esse vídeo. Espalha a palavra. Eu preciso muito que vocês tragam, porque eu estou deixando as músicas originais do jogo. Circuito noob na área. That's me. Termina em primeiro, é o objetivo. E é muito importante com o WhatsApp, porque, como você sabe, eu estou deixando o trailer original do jogo, então o YouTube não vai distribuir esse vídeo direito, então eu conto com vocês, tá bom? Vambora. Vambora, vambora, Dexão. Vambora, Dexão. Vambora que os caras respeitam o Muscle aqui, o American Muscle. Falou, Dex. Fica pra trás aí, irmão. Ih, ah, não, 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 não. Ai, que vacilo. Calma. Nossa, muita curva. Lascou, ó, isso que é o embaçado, mano, esse carro aqui. Olha, velho, eu não vou conseguir, mano. Calma. Pulei, hein. Tô, tô, calma. É agora, mano, eu não tenho nem espaço pra usar o nitro, velho. Mas essa é a reta, hein, a reta da linha de chegada. Calma aí. Calma. Mano, vai beirar o impossível de jogar em primeiro nisso aqui. É o meu discord, tá, Chá? Desculpa, esqueci de mutar. Calma. Saltei. Vai fazer essa curva aqui, é a hora de eu dar aquela acelerada, hein. Ó. Errei. Beleza. Depois da curva, o salto e a curva, hein, que aí eu consigo dar uma nitrada. Mas não vai dar não, velho. Eu não vou conseguir chegar em primeiro, não. Os caras abriram muito, mano. Não é o carro pra esse tipo de circuito, velho. Pega que apareceu que eu tinha liberado carros novos, tá ligado? Mas não liberei não, velho. O sangue não vai dar conta, não, mano. O sangue precisa de tempo e espaço pra correr, irmão. Ó, ainda vou conseguir passar esse maluco aqui, ó. Vambora. A gente vê o nitrão. Calma. Calma. Aqui que eu me ferro, mano. Pior que eu cheguei até aqui bem, tá ligado? Mas eu tinha que ter garantido a dianteira, velho. Turbão tá aqui. Pular e vou soltar. É, mano. Não tinha mágica, não. Não tinha mágica, não, gente. Mano, pista de dia vai ter que ser outro carro. Eu não tenho condições. Eu quero ganhar, meu irmão. Mas se não liberar outros carros, não vai ter como, não, velho. O Mustang é muito potente, mas pra outro tipo de corrida, velho. Ah, missão fracassada, velho. Dá como missão fracassada mesmo. Eu vou ter... Ai, caraca. Não, velho. Eu vou pra noite. Caraca, começou um funkão, moleque. É... Não, eu vou pra noite. Eu vou pra noite. Eu não tenho... Não, não. Eu preciso trocar de carro, velho. Se eu não trocar de carro, não vai ter jogo... Pra mim, tá ligado? Então, vambora. Vambora, calma aí. Noite. Beleza. Foi pra... Não é, mas não foi pra noite. Por que que não foi pra noite? O que que tá acontecendo? Meu Deus. Requer reputação 7 e nível do carro 140, mano. Caraca, que difícil, velho. Pera aí. Hum... Isso foi um probleminha. Beleza. Eu até consigo... Ah, ok. Tem um evento aqui. Será que eu consigo dar fast travel pra cá? Beleza. Viramos pra noite. Claro, eu preciso pegar mais reputação. Preciso pegar reputação 7. E eu não tô conseguindo tancar a corrida do Dex. E eu não tenho como trocar de carro. Então, mano, assim, a parada ficou louca mesmo. Eu não sei. Eu vou ter que vir pra cá mesmo. Eu vou ter que tentar ganhar reputação, velho. É pra cá. Tem algum fast travel? Não tem, né, mano? Ah, aqui... Bom, mas aqui é mais rápido. Ah, tá. Tem uma viagem rápida aqui. Vamos ver se a viagem rápida é realmente rápida. Moleque, o fast travel foi fast travel mesmo. Foi muito rápido. Vamos embora. Fiz esse cortinho aí pra gente poder otimizar o tempo do vídeo, né? Mano, as corridas à noite não é problema, tá ligado? A gente consegue tancar. O que tá me lascando são as corridas de dia, velho. Mas tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer nosso nome à noite. Levantar o máximo de reputação que a gente conseguir. Dinheiro, a gente, mano... Vai pelo mínimo. Mas daqui a pouco eu acho que eu consigo um carrinho ali que vai conseguir tancar as tretas. E é legal isso, né? O jogo tá exigindo que eu evolua gradativamente, sabe? Mano, fico cagada. Mano, fico cagada. Que isso, velho? Eu peguei um atalho, mano. Caraca, eu disparei o que eu fiz na galera. Você é louco? Sit, mano. Calmou. Beleza, acertamos tudo. Tem uma curvinha ali mais pesada, mas eu vou conseguir fazer ela de boa. Você vê, velho? À noite, mano, o meu carro destrói, velho. Eu sou o rei da noite, meu irmão. Não tem ideia, velho. Olha as tretas que eu abri pros caras, mano. Eu tô 250 metros do maluco, irmão. É osso, velho. É o... Ai, ai. Eu preciso arrumar pras corridas de dia, mano. Mas é isso mesmo. Eu vou ganhar minha fama aqui, velho. Agora o foda da noite é o quê? Beleza, tô ganhando, tô crescendo, tô pegando credibilidade e tal, tô pegando moral. Mas eu ainda estou sofrendo pra fugir da polícia. Então, assim... Por quê? Porque esse carro, quando a polícia me bate, mano... Ai, velho. Beleza, antes de 80 metros, calma. Ó, é osso, mano. Fugi, beleza. Já conseguimos despistar a polícia antes de acabar a corrida. Tamo na reta final já aqui. Ah! Ah! Beleza, calma. Não para, não para. A corrida acabou, mas o bang aqui tá ainda rolando. A polícia tá atrás de mim ainda. Calma. Vamos lá. Tá. Eu vou já ganhar um nível. Vamos ver o que eu consigo, mano. Eu tô bem perto de uma garagem aqui. O que já talvez fosse a tal... Não, 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 não. Mano, tem a noite. Então, acabei todos os trampos, velho. Acabei... Ah, não. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui. Beleza, vamos lá. Mano, segunda corrida da noite na loucura mesmo, velho. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar, sabe por quê? Se eu mandar essas duas, a gente já bate o nível necessário pra fazer a missão, tá ligado? O bagulho vai ser louco, mas eu acho que dá certo. Confia. Tem uma viatura mina aí. Ó, eles não me pegam, velho. O carro é potente e rápido demais, ó. A polícia não chega em mim, mano. Perdeu já, perdeu já. Beleza. É bom eu ter essa ciência, porque assim, fugir da polícia no final da noite é muito difícil, tá ligado? E eu vou ter que fechar, eu vou ter que terminar, vou ter que ir na oficina, ganhar um nível, upar. Aí até é bom que eu dou um grau no carro, porque ele tem um mínimo ali que ele precisa bater, né? Vambora, ali é o objetivo. Ali é a corridinha, mais uma. Nossa, moleque, tamo pilotando. Ai, mustanguinho, você é fera, velho. Vambora. Caprichar nessa corrida, mano. Se der certo, se eu pegar um multiplicador legal, a gente já vai pro nível 7, mano. Garagem, guardou. Tune no carro. Vamos pro evento da missão à noite. Eu preciso liberar carro, velho. E tunar o meu carro também é bom, porque vai fazer eu aguentar melhor a corrida depois, né? Vambora. Polícia já tá de olho na gente, hein, mano. Sem deixar os caras disparar. Valeu, rapaziada. Respeita aí o Patifo Toretto, moleque. Tá safe, calma. Curvinha braba, hein. Curvinha braba, hein. Vou abrir. Vai precisar diminuir. Filha da mãe! Mantive, mano. É corrida de retas, velho. É só desviar dos carros, mano. Ó a música. Calma, 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 calma. Não! Filha da mãe, velho. A polícia nem vê a gente. Já sai deslizando e deixa o carro na frente, mano. Dez metros de distância do segundo colocado. A corrida tá apertada demais, irmão. Filha da mãe. Filha da mãe. Isso é um problema, sério. 150 metros, beleza. Acho que foi errado o segundo lugar. Boa, fugimos, fugimos. Beleza, mantivemos, calma. Mano, é isso, velho. Quando eu estiver sendo perseguido pela polícia, eu vou ter que jogar nas retonas. Tem mais quatro caras pra polícia perseguir atrás de mim com um carro mais lento que o meu, mano. Calmou. Beleza. 70% da pista. É nóis. Ok. Ok, tamo indo, tamo indo, mano. Retinha final. Cadê o nitro que não aparece? Bom, beleza. Deu bom. Vambora, ó. Passamos daqui. Certo? Beleza, levamos. Agora é focar aí na garagem. Olha, mano. Tem uma garagem aqui perto que eu tô ligado. Libera logo o mapa. Libera logo o mapa. Boa. Vem, vamos ver. É, a garagem mais perto. Puta, a garagem mais perto ficou pra trás. Ah, não. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Essa aqui dá pra chegar dois palitos, hein, mano. Computar essa XP, velho. Dá pra desviar a polícia por aqui. Calma. Boa. Vambora. Quero manter o controle pra não ter dor de cabeça pra chegar lá e computar essa XP, velho. Eu acho que dá, hein, manos. Tomara que dê, velho. Chegamos, 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 gente. Uh, vambora. Vai computar agora nosso XP. Eu não sei se eu bati nível 7 ou não. Preciso entender aquela tabela. Tava ali. Próximo nível 7. Aí eu não sei se, tipo, se eu... Doze mil de dinheiro, boa. Claro que o multiplicador não foi tão bom. Foi 1.9, será? 1.5. 3.800 de reputação. Ah, que zoado, velho. Eu pensei que ele já tinha pego o XP pro nível 7, mano. Eu já troquei o motor. O motor eu já troquei. Beleza. Cara, eu vou tentar dar um grau, mano, ainda maior no carro, velho. Ó, dá pra subir 19 pontos aqui, mudando o ECU dele. Cara, ele vai pegar mais potência, mais velocidade e mais aceleração, mano. Talvez seja uma das soluções que eu tenha pra encarar aquela... Saldo insuficiente? Puta, 13 mil, moleque. Tudo é 13, velho. Pra dar um pulo bom é 13k, velho. E não vale a pena pegar o de 10, não, pro esporte, tá ligado? Ai, caraca, mano. Vamos ver a suspensão. Que eu consigo melhorar. Hum, olha aí, velho. A suspensão pode me ajudar, hein, mano. Deixa eu deixar ele uma pegada um pouco mais, ó. Isso aqui, aqui ele... Bom, ele tá ali entre pista e estrada. Isso aqui eu jogo ele mais pra estrada, certo? A suspensão de drift. Mais pro lado do drift, é. E esse aqui eu jogo ele mais pra pista, mano. Uma suspensão de pista. A suspensão esporte, eu jogo ele mais pra pista e off-road, mano. Eu acho que eu vou colocar essa suspensão aqui, velho. Acho que eu vou mandar uma suspensão... Ah, mano, mas off-road não faz sentido, velho. Preciso deixar ele mais pista possível, mano. A pista é pra cá. É uma suspensão de pista mesmo. Vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer se eu mandar uma suspensão de pista no carro. Deixa eu ver que eu consigo melhorar de pneu também nele. Ele volta porque ele tava. Aqui ele vai mais pra pista ainda, velho. Aqui ele vai mais pro off-road. E aqui ele vai mais pra estrada, mano. Colocar uns pneus de pista nele também, beleza. Assim, eu acho que talvez eu tenha adaptado melhor o carro, tá ligado? O que que tem de auxiliar aqui? Nada. É isso, mano. Vambora. Olha, você pode dar o boostzão master, né? Mas aí custa 130 mil pra você mudar o nível do carro, mas beleza. Mano, talvez colocar... Não, agora eu não tenho mais dinheiro pro seu também. Então fudeu. Então é isso mesmo. Mano, na real é a seguinte, ó. Eu vou ter que dar um jeito de ganhar aquela corrida lá, velho. Não tenho muita opção, tá ligado? Eu vou ter que correr naquela corrida lá. Eu vou ter que dar um jeito de ganhar nela, velho. A corrida do Dex, tá ligado? E aí vai liberar uma grana e vai liberar evento do dia aqui, mano. Eu precisava também ter ganho mais dinheiro, eu acho, velho. Acho que eu vou precisar fazer um farm um pouquinho mais brabo pro carro conseguir compensar. Mas eu acho que dá, velho. Se eu caprichar na arrancada daquela corrida, eu acho que rola, entendeu? Os ajustes que eu fiz no carro também, talvez ele tenha um desempenho melhor lá naquela pista mais curtinha. Aí, mano. Liberou a loja do carro. A loja de carro. Eu não tenho dinheiro, velho. Então o bagulho é esse, mano. No próximo vídeo vai ter loja de carro, vai ter carro novo, certo? Mas o bagulho é o quê? A gente precisa dar um jeito de ganhar essa corrida. Eu vou ganhar essa corrida, eu vou farmar uma grana. Próximo vídeo, não perde. Clica na playlist no topo da descrição e se inscreve que a gente vai estar de carro novo. E aí eu posso deixar o Mustangão como? Focado no Drift, certo? Vou tirar esse marcador aqui. Eu coloquei um... Aqui, remover ponto. E essa é a fita, mano. Aí eu deixo... Ó, mano, mas já deu uma... Beleza. Talvez eu consiga manter mais a velocidade dele na hora de fazer a curva, tá ligado? É, acho que vai dar, mano. Tô errado. Fui apertar o... Fui apertar o French Ball, apertei o Nitro. Vambora, Dex. Ah, mas Dex, me leva direto pra coisa. Você não vai ter que ficar fazendo aquele percurso de novo, né? Ah, peraí, corte. Vambora, rapaz. Estamos de volta. O bagulho é louco. Quem acredita, manda aquele like já no vídeo. E o bagulho... Vambora, velho. Confia. O segredo é esse começo, velho. Se eu conseguir manter a dianteira, eu consigo manter os caras atrás de mim o resto da corrida, entendeu? Vambora, vai. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Vamos, 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 vamos. Sem medo de correr, velho. Sem medo de pisar, sem medo de curva agora. Mano, olha esse cara, velho. Ó, eu tirei o carro do Drift, entendeu? Se liga, se liga como ele tá estável. Eu não quero o carro deslizando, não, velho. Eu quero o carro estável, mano. Vamos mandar o turbão pra eu não parar aqui na grama. Beleza, parei na grama. Isso não é bom, mas tá suave. Deslizou um pouco porque eu peguei um barro ali, mas tá suave. Calma aqui, esse é o desemprego que eu tava esperando, mano. Ainda tem mais rápido, velho. Dá, mano. Mano, não dá, velho. Eu não consigo pegar esse cara, velho. Tem que ter um momento que ele vai frear e que eu consigo fazer sem frear, velho. Esse aqui ele freia, mas eu tenho que frear também. Ah! Uma volta, hein, menos. Errei uma curva, errei uma curva, errei uma curva. Chotei o lito errado, velho. Cadê o meu? Sem erros, velho. Vambora, moleque! Que respeito, meu irmãozinho! Caraca, mano! Mano, essa foi muito foda. Caraca, essa foi muito foda, velho. Só vamos, filho. Cê é louco. Cê é louco. Essa foi osso, mano. O que que é essa arte aqui? Sempre tem as artes. Até agora não entendi o que é isso aqui. Ah, eu coleto. Que legal. São oito em West Side. Mano, 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 mano. Tem muitas corridinhas pra fazer, que é bom que ele vai levantar uma grana. Velho, eu não sei agora se ele tá tão bom pra correr à noite, tá ligado? Mas eu preciso... Bom, eu tenho 141. Eu consigo, mas falta reputação. Eu preciso bater reputação nível 7, velho. Só qual que é o bagulho? Não tem corrida, mano. Como que eu vou fazer isso? Não tem corrida nova. Tem corrida antiga, velho. Então eu vou repetir alguma corridinha de rua que eu fiz por aqui. Vamos virar à noite. Nossa, é muito da hora esse efeito, sério. Vamos tentar fazer mais uma corridinha e já emendar aí direto na garagem da minazinha ali perto. Certo? Essa aqui vai ser a corrida mesmo. Onde esse percurso leva? Deixa eu ver. Mano, ele leva exatamente pra onde eu preciso ir, hein, mano. Vambora. O carro tá levemente melhor pra correr. A gente vai ver o que a gente consegue fazer. Nossa, mano. Cara, foi algum toquinho que eu dei no carro aqui, velho. Que, mano, salvou, velho. Você tá maluco? Ali no final tava começando a prestar atenção em cada uma das curvas, sabe? Gente, vamos ver o seguinte. Vou ganhar essa rap necessária e eu volto quando a gente for pra corrida, hein. Pra gente ser mais direto no bagulho. Voltamos. Vamos melhorar a ECU do carro, certo? A gente já vai jogar o desempenho dele pra 160. Fiz as corridas, ganhei a reputação que precisava. Então, fiz duas. Fiz duas corridas repetidas. E aí tem uns desafios na garagem que eu tinha que fazer também. Mas, na real, deu uma cagada. Consegui liberar a polícia. Esse carro tá um monstro. Esse carro ficou um monstrinho. Ele tá muito estável. Ele tá muito rápido. Ele tá muito potente. E eu acho que quanto mais a gente for melhorando ele nesse nível, eu acho que a gente vai ter um desempenho melhor. Mas ele não é um carro de drift. Tem que ver que daqui a pouco vão liberar as missões de drift. E eu espero que eu já tenha pelo menos dinheiro. Espero que não seja agora. E espero que eu tenha dinheiro já pra comprar um outro carro, certo? Como eu falei, próximo vídeo, com certeza, a gente vai estar de carro novo. Mas esse aqui eu acho que o Mustang ainda vai segurar. Beleza. Vou tentar pegar esse short story aqui. Ainda não pega esse short story. Breve a gente pega. Vambora, mano. Foi um bom dia de corridas, hein, velho. Foi um bom dia de corridas. Vamos tentar mandar mais esse avanço na campanha aqui. Mas a princípio, a parada andou bem, velho. Show. Moleque, tô começando a pegar as manhas mais ou menos também de pilotar na cidade, sabe? O que eu consigo quebrar, o que eu não consigo. Isso é importante, velho. Tem que correr de caminho, sabe? Tem uma porrada de coisa que tem que ficar de olho, mano. Chame atenção ao nome da missão. Mano, é 2.800 de reputação e 13.000 de recompensa, velho. O ideal é que o nosso carro esteja mais pro lado de pista mesmo, como tá falando ali. Nosso carro tem 160 de desempenho, o recomendado é 140. Se a gente tá 20 pontos acima do que é recomendado, eu sinto que a gente não vai ter muita dificuldade de vencer essa corrida com o Mustangão, não. Tô super preparado, vambora. É sempre isso, né? Ela tem que me levar pra pista. Não pode só começar na corrida. Vamo, Anitta. Vambora. Caraca, velho. Então, peraí. Que de meia idade. Amiga, se você não avisar das curvas, eu não vou saber que hora que a gente tem que virar. Esse é o problema, né? Mas tudo bem, vambora. Segue, segue o baile. Ela tá apresentando os caras dos Speed Boys. Ok, talvez ela tenha dado certo e eu não preste atenção. Eita, chegamos. Rapaz. Rapaz. Pressão, pressão, molecada. Vambora que a gente tá fazendo o nosso nome na noite, mano. Chegou o turistão, Patife Toretto, com sua camisa florida. E agora o bagulho vai ficar louco. Vambora. Vambora. Vai, Tchul. Tá, tá, relaxa, relaxa. Terceira, vamos acelerar aqui uma quinta marcha, vai. Quarta, calma. Boa, Ana, boa, Ana. Errei, 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 mas deu, errei, mas deu. Errei, mantive, mantive. Vambora. Então, Ana, pra eu chegar em primeiro, você tem que liberar o caminho aí. Você tá muito braba. Tem curva aqui lenta, é tão mais rápido de fitando, né, velho? Isso que é o foda, mano. Eu montei meu carro pra circuito, velho. Porra, Ana. Mano, ela disparou, velho. E é ponto A, ponto B. Não vai repetir, eu não tenho nem como estudar as curvas e tal. Vou ter que dar meus pulos aqui, velho. Eu conheço a região aqui, hein. Será que eu consigo me jogar por cima pra alcançar ela? Vamos tentar. Velho, a Ana disparou, mano. Ah, mano, olha, ela tá freando pra eu passar, velho. Ou não, não, tá nada. Freou, freou, ela diminuiu, velho. Ai, dá pra eu destruir esse sortidório aí, nem pensei. Ué, ela diminuiu, mas ela voltou a acelerar, velho. Ah, ela falou que não vai aliviar o pé. Pô, Ana, não! Não dá. Eu não consegui alcançar ela. Mano, eu não consigo pegar o carro dela, velho. Mano, o jogo pegou o carro da mina e ele disparou ela. Mano, se o recomendado é 140, eu tô com o carro 160, eu não faria isso nunca, velho. Eu não faria isso nunca, mano. O bagulho é extremamente desequilibrado, velho. Que loucura. Teve uma hora que o carro dela saiu na frente, velho. Que ele parecia que ele tava flutuando pela pista, mano. Você tá muito louco? Como isso? Ele tá mais uma vez, né, mano? A Ana é embaçada, velho. A mina é braba demais, velho. Você é louco. Ó, ó. Ó o carro dela, ó o carro dela. Ó o carro dela planando na pista. Mano, não dá, velho. É o desafio, mano. Beleza, passei agora no começo. Agora é só manter. Foi aqui que ela me ultrapassou na última, ó. Tá pra trás, beleza. Ai, filha da mãe, velho. Não perdeu seu tempo comigo. Mas é você que tá perdendo seu tempo comigo. Ela vai brigar comigo até o fim dessa pista, velho. Ah, filha da mãe. Ah, fica na colinha. Fica na colinha. Vai, turbo. Vai, nitro. Vai, nitro. No final dá uma aliviada. Se eu manter essa distância aqui até o final, eu consigo pegar ela. Vambora. Calma. Calma. Vou apelar. Vambora. I know the way. It's only halfway. Calma. Calma. Meu turbo voltou. Confiança, moleque. Confiança. Tem que vencer na confiança. Ah, beleza. Não, Nid. 90%, velho. Eu tô focado, eu tô focado. Ha! Vambora, manos. Vambora. Uf. Isso aí, molecada. Ounamo. Tá maluco, velho? Essa foi tensa, mano. A Ana corre muito, velho. Você tá louco? Você tá louco? Estamos fazendo o nosso nome. Patife Toretto está como? Brabo, moleque. Estamos brabos. Essa é a real. Eu acho que eu perdia uma alíquota em uma dessas correntes. O que você pegou? Eu não sei. Uma caixa de maio, uma cana de pão. É tudo pão agora, certo? Não, 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 não. Ah. Filha da mãe, velho. Ah. Scroll. Vera, huh? Is your vehicle? Yes. Is there a problem, officer? Depends. See, we got a bunch of reports about a vehicle matching this description involved in a legal activity. Ice front. Which means I got the power to impound it. Where you been tonight? We were just here. We were just here. We were just here. We were just here. We were just... Nossa, que maluco babaca. Eu sou gringo, parceiro. Vamos lá na embaixada, meu irmão. Ah, esse maluco tem esquema. Ah, esse maluco tem esquema. Por isso que ele quase matou o maluco quando o carro caiu lá. Ele quer os carros. Nossa, que maluco lixo, mano. Nossa, que maluco lixo. Ele tem esquema, ele tem esquema. Que nojento, velho. Então, você está tudo bem? Você tem que entender. Quando eu estou em meu carro, eu tenho a poder. É lá em meus filhos. Se alguém quiser me tentar, claro, traz ele. Vamos lá. Quando eles dizem, Coitada, mano. Nossa, velho. Que maluco escroto, mano. Ele tem algum esquema com os carros. Ah, a gente não está fazendo isso pela lei, não é? Ele tem esquema. Ele quer a chave do carro. Vamos ver o que vai falar no noticiário disso aí. Ah, trouxão. Esse ato foi desculpável. E eu prometo que eu vou fazer tudo em meu poder para garantir que isso não aconteça de novo. O que vai falar no noticiário disso? O cara foi preso, né, velho? Você tem que falar no noticiário disso. Você tem que falar no noticiário, né? Eu me perguntei. Ela não veio para brincar. Sim, estou cansada, eu acho. Sim. Você sabe, se você está livre. Eu posso ter algo para você. Um amigo meu velho me está me abrindo. Quer ver o que você tem primeiro. Eles estão conectados. Eu acho que talvez seja o seu tempo mais ruim. Claro, eu vou ver. Obrigado. Não preocupações. Vamos pegar essa coisa. Ah, mano. Estou puto, velho. Estou puto. Bom, ganhamos um pouquinho mais de respeito e dinheiro com essa brincadeira. Fechou. A gente pode mexer no carro. A gente tem uns desafiozinhos aqui para fazer de noite e de dia que vale dinheiro e reputação. Mas, na verdade, eu ganho até troféu. Dá para personalizar ele? Que da hora, velho. Ah, da hora, mano. Vamos trocar de roupa aqui, né, velho? Essa camiseta aí você estava pegando até cheiro. Mas custa caro os bagulhos. Você é louco? Eu prefiro gastar com o meu carro. Vou colocar um moletas aqui, vai. Deixa eu ver aqui. Ele tem indício de calçado. Puma, Adidas. Ah, o jogo é full Adidas. Não tem um Nikezinha? Não tem um Jordan? No, no Jordans? No? Accel? No? Sem Jordans? No? Nada de Nike? Nada de Jordans? Hum, é. Ai, fiquei triste. Tem alguns que eu já tenho aqui garantidinhos. Ah, tinha um NMDzinho aqui, hein? É, não é bem um NMD, mas tudo bem. Vai ele mesmo. Tá safe, meus queridos. É o seguinte. A gente vai acabando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e clicar na playlist que tá no topo da descrição ou no card pro próximo vídeo dessa série de Need for Speed Hit que está irada. Certo? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Vocês são incríveis. É, olha aí, moleque. Vambora? Mandar um haircutzão show? Os pagos são... Ah, tem uns cortes de cabelo pagos também aqui. Uns diferentão, mano. Mas eu vou mandar um corte de cabelo daqueles basicão ali no começo, velho. Mudamos já o estilo, entendeu? Porque agora a gente já é da área. Então não faz mais sentido a camisa. Olha aí, moleque. Tamo nice demais. Molecada, não esquece de deixar o seu like se você gostou. Se inscrever pra muito mais conteúdo. Muito obrigado. Eu espero vocês no próximo. O link, como eu falei, tem no topo da descrição. E eu conto com o seu compartilhamento pra me ajudar na divulgação. Porque o YouTube vai ferrar tudo porque eu tô deixando a trilha de troca do jogo. É nóis, mano. Estou me junto. Até a próxima. Um beijo. E tchau.